Eu também saquei isso, e eu te falei que... E eu deveria ter falado que, na verdade, a minha maior decepção foi ela. No último... Se fosse uma decepção, eu tinha falado. Eu te falei que se fosse, eu tivesse pegado a plaquinha de decepção, seria... Sim, mas a minha foi. Porque a pessoa que eu mais me decepcionei, só que eu só não falei, porque foi pela Thaís, não foi só por mim, sabe? Aí, parecia que eu tava só com o brilho. E do Arthur, o que eu quis dizer foi que eu me decepcionei, tipo, dele ter chegado nesse nível, sabe? De ele ter acabado se desistibilizando tanto por conta do relacionamento do casal. Porque ele é uma pessoa incrível, forte, de um coração lindo. E o fato dos dois fugirem de resolver, eu, tipo, só pra dar um ponto final, eu não quero mais. Acabou. Fez com que eu não conseguisse enxergar tanta transparência. Mas pelo visto, o público conseguiu ver. Porque a gente não ouve o diálogo dos dois. Só os dois. Mas ele me contou algo hoje, por exemplo. O quê? O quê? O quê? Olha, eu te mostro pra... Começou a terminar a caça. Ela chamou ele de oportunista, pô. Ele? Ela chamou ele de oportunista. Ele voltou do parede a muito eufórica, ela tá assim... Gente, como distorce, viu? Agora nem fala. É muito pesado você ouvir isso. Eu também. Ela é direto, ela é debochada com ele, né? Eu mandava pra tomar no cu. Levaram no teu cu? Aí... É porque eu não cumpro. O que ele fala? Gente! Era meio incoerente, né? Tipo assim, as coisas que eu falava aí. Tipo, sobre ele e as ações. E depois, lá na frente, tipo, queria estar junto e fazer a questão. Tipo, era meio confuso. Inclusive, hoje, eu falei isso pra Vitória. Falei assim, Vitória... Oh, desculpa. Falei assim, Vitória, eu não entendo esse casal, não. Porque aí chega aqui falando que não tá bem, que não sei o quê. Aí depois fica tentando... Não tô entendendo esse casal. Foi, não tô entendendo. Eu também não entendi, não. Nossa senhora, eu não julgo a gente toda. Não, era pra entender? Era pra entender. Era pra entender. Foi só as explicações que ela viu. Babado, hein? Babado, confusão e gritaria. Sarah, a gente não tava louca. Tá vendo? A gente não tá maluca na tese. A gente não tá maluca. A gente não falou isso. Não tá maluca na nossa tese. Eu e essa moça aí. A gente falou... Antes de eu brigar com ela. Antes de tipo, de qualquer...